A CIDADE NO BRASIL 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 E aí O que é isso? Jeevan Vyatit Karate Usnei Apanhe Shish Par Kroodh Kiya Tha Kroodh Me Andhah Ho Shish Koko Marne Ke Prayas Me Khud Apanhi Jain Gama Baitha Tha Aur Ab Phir Voh Usi Kroodh Vah Ahangkar Me Dupah Hai Hinsa Me Lipp Hai Picholay Do Janmo Me Kroodh Ke Káraan Voh Jain Muni Vah Tafasvi Ka Jeevan Gama Ab Sarp Yoni Me Aapaitha Hai Pashchata Vagglani Se Uska Sar Juk Jata Hai Voh Shant Ho Bhagwani Ki Sharan Me Aata Hai Aur Bhagwani Ka Aashirvata Lekar Pran Karta Hai Kye Ab Kisii Bhi Pranhi Ko Nukza Nuhi Pahun Chayega Voh Trengte Ho Voh Trengte Ho Voh Trenimte Ho Voo Matho Voh Trenimte Ho Voo Matho Voh Trenimte Ho Amém. Amém.